Boas pessoal, estamos aqui de volta Vou fazer o início aqui do novo evento, do Waterdog Um jogo que a Mihaly preparou aqui para nós Como sempre estou atrasado, o Xavi já fez aqui a emissão Vamos lá Vamos ver aqui o que vamos poder desta vez, espero que não seja longo Atualizar? Ok, vamos lá Loading talent Isto também estava na outra ponta do mapa, deve ser por isso Vamos aqui com a recepcionista Eu por acaso ia ter que começar a missão fazendo com missões nas outras Katarinas Portanto agora já vou desbloquear isto aqui Se tu basicamente não consegues falar com a Katarina, estás a ver, sabe? Você fez esta emissão, a de Inazama Reparaste nisso Muitas pessoas têm os seus pets a desaparecer E a gente tem que salvar os pobres animais Ok Parece simples Parece simples mas longo Parece simples mas longo E aí 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 I que Ok, ok. Course you won't be working for free, eh? Pau, se paga. This is Ubiquiti, né? Alright, let's just give me a hit, to capture the mesh. Ok, let's go. Ah, it looks like it's hard to work, it looks like it's hard to work. Ok. Like a pair. Let's go. Serrapa, até agora. Vamos agora all call. Ah, by the way, pessoal, atingi recentemente as mil visualções no Twitch. Obrigado aí para quem disse tudo o suporte. Ficaste ponte. Também agradeço o grande Xavê, não é? Acompanho até agora e ajudo-me sempre. Na verdade, Xavê. Estranho, a menos que eu só tenho 10 mil. Ela dá flex. Olha, o cão, o Warrior Dog até tem lasers. É, tu já chegaste às 10 mil, certo? Às mil? Eu tô com milícia, hein? Ah, ok. Estava a ser foda. Descaste rápido. Eu só tenho 13 mil. Ela dá flex. Ah, só tenho... Acho que... 12 vezes mais do que tu tens. Nada demais. Posso trame todas as reis. Not enough. Quem pode, pode. De graça, não falto mesmo ali. Trame todas as reis, fú. Afair. Daí, já estás naquela XQC life. Ok, agora estou aqui. Eu vou começar a dormir. Eu começo a dar umas feiras e dormir às duas horas. É que este Xavê, além de streamar, não faz nada da vida. Grande Xavê, sempre no grind. Um dia este Xavê vai fazer uma stream só de dormir, não é Xavê? Sabatão. Fá, cá tem que ir ao ponto superto. Tirei a tirar a rede nos animais. Parece-me um malzinho. Eu vou morrer aqui, nesta missão. Já sabia. Ok, não posso enfrentá-los e fuit. Ok. Tanto aí. 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 Ah, é tipo uma missão de Died and Seek. Ah, acho que está. É uma missão de... de salvamento. que é uma missão de agachar-se. Tanto aí. 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 uma opção para agachar-se. Tanto aí. Tanto aí. Tanto aí. Tanto aí. tem que salvar três. Tão ali dois, supostamente. Tanto aí. Ah 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 E eles não te darão danos que é que é de estar, provavelmente sim, não levam dano nenhum. Estamos dando danos de estar. Ah não, eles não estão dando nenhum, Trebo. Não me darei a que dessem. Tá? Não, pera. Hmm... Eles têm muita vida. Dá pra matá-los esquerdo, bicho. Tenta. Eu... Não me dei o esforço. Eles não sacam nada. Praticamente. Eu sei que sem precisar de detetar eu fujo deles por aí. Tchau. GM... Ok... Eleutro. E aí E aí E aí E aí E aí tem um grande episódio a caia salva ai ó a caia salva ai ó a caia não esta aqui a caia salva ai ó e que tá aqui né e aí e aí e aí e aí e aí e aí ok was Tchau. 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 Ok, eles dão bastante dano. Tchau. Um pouquinho... Barada a vida. Eles não são... Ok, não é tipo... Não dá um de um shot. Mas... Também... Dá para matar ainda assim. Nada. Tchau. Tchau. Ok, pessoal. Eu nem queria matar um cachorro. Já a ver. Não me senti mal. Tchau. 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 as capas e e aqui está o sol nós conseguimos de sol é um tormento na igreja a dar clipe aqui eu acho que foi um tormento foi e eu mexo a morrer tá daqui para quase que o rei e o gás oi 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 o Ok, era usar a distração ali e conseguimos. Não era assim tão difícil Xavi, mas demorou um bom tempo. Conseguimos ainda ir tocar um cachorro. Pronto. A partir daqui a primeira parte está feita. Right Xavi? Ah. Ah, era bem difícil. Topzinho. Era das florzinhas que tu não gostaste. Mas lembro-te que eu das florzinhas, tu tinhas que logar uma vez por dia, senão não conseguias fazer. Enquanto que isto aqui podes logar no final, estás a dizer que... Só não jogasse tipo todos os dias, estás a dizer. Fair enough. Despois, está a viver. Ah, desce. Fá que não é. Oh. Já está muito longe por aí. Vamos dar um TP para aqui. Continuamos aqui. Acá. Acá temos de retalá-los. Precisamos de restituir aqui para o nosso suporte. Pode-lhes dizer aqui para as favoritas e provavelmente uma das mais populares do Genshin. Talvez vou usar esta equipa mal a Red NC aí. Tá,étique. Please. Pode-lheinfunciar. Ped 우리는 fortale-lhes em... 快-lhes. Ac kom, quase. C Ricardo, p. folgado. Ok, afinal tem um meta a ver que temos que... Pronto, ele está salvo... Outro está no outro lado, ok? Estamos da mesma cor, um pouco raro, mas... Estamos aqui, um civil... Ah não, eu ri hoje... E pronto, e com isto, missão completada... Vamos só... Ok, ambas aqui completadas... Dão... Material de armas... 30 capas de demora... E 60 primos... 120 primos por dia, nada mal... Ok, com isto nós completamos o... A nossa primeira quest aqui... Vejo no próximo pessoal, e fui! Tchau! Tchau!